E vamos ver a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da macro região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 88,7% da taxa de leitos ocupados. O Hospital da Unimed não informa o número de leitos. A Santa Casa está com 100% dos leitos ocupados. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação dos leitos é de 77%. A Beneficência Portuguesa está com 52,6% dos leitos ocupados. O Hospital São Francisco possui 43 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. O Hospital Santa Lídia está com 70,5% da taxa de ocupação dos leitos. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 82,3% de CTIs e 67,8% nas enfermarias. Em Franca, o Pronto Socorro Álvaro Azul, Hospital de Campanha e Santa Casa, não tem pacientes internados com Covid-19. O Hospital São Francisco não tem internados. O Hospital Unimed São Joaquim está com 50% da taxa de leitos ocupados. O Hospital do Coração está com 60% da taxa de leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 34%. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier e o Hospital de Campanha estão com 19% da taxa de ocupação dos leitos. O São Francisco não possui internados e não informa o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 43% da taxa de ocupação dos leitos. No Hospital Norte, não há pessoas internadas com o novo coronavírus. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 58,6% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem oito pessoas internadas e não informa o número de leitos.